Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, vou estar deixando somente quatro versículos para a meditação dos irmãos, que vou estar lendo em Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, que possamos ser luz para o mundo, que em meio às lutas, em meio às dificuldades, mas que possamos fazer a diferença, pela nossa firmeza e capacidade, pela presença de Deus, permanecer com a nossa fé acesa, sempre. Agradeço a oportunidade. Cumprimento novamente a igreja com a paz do Senhor. Vou ler em Isaías 43. Isaías 43. Verso 1 ao verso 3, irmãos. Encontraram? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Tiópia, e Seba por ti. Amém, igreja? Irmãos, às vezes a luta é muito grande, nós pensamos que às vezes não vamos nem conseguir, né? Mas aqui deixa bem claro que Deus está conosco em todos os momentos. Então, não vamos ficar tristes, né? Desfalecidos, ou então parar no meio do caminho. Vamos seguir em frente e ter a certeza que Deus está conosco em todos os momentos. Nos felizes e nos tristes também. Também, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz com Jesus de estar aqui com vocês mais uma vez, né? O Senhor nos concede essa oportunidade muito maravilhosa. Quero dizer para os irmãos que eu já senti a presença do Senhor aqui nesta noite. E meu coração, se eu não falasse nada, eu já saí daqui muito alegre, muito alegre, mas já que eu ganhei a oportunidade, eu quero dizer para os irmãos que eu tenho recebido o mês que vocês têm recebido desse Mestre. Desse Deus glorioso, as bênçãos de cada dia, vencer o mal e estar na presença dEle. Esses dias eu estive muito enferma, eu tive uma escólica no intestino e eu pensei, será que eu não vou mais em turvânia? Falar de Jesus ali, porque quantas pessoas morrendo da minha idade, mas o Senhor nesta noite fez eu estar aqui, estou curada. Eu pedi oração, falei com as irmãs daqui desse ministério e me prometeram que orar por mim e hoje eu estou aqui. Para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para alguns irmãos que chegaram aqui com alguns problemas ou problema familiar, que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Confia no Senhor que você vai sair daqui com a vitória, com a sua bênção nesta noite. Porque o Senhor, cada culto que nós chegamos, nós viemos para buscar a bênção, Ele nos dá. E se nós crer, nós levamos cura divina, nós levamos a família nossa liberta de vício, de vício de droga, de qualquer coisa que tiver. É porque o Senhor tem libertado ali em Santa Helena, nós temos muitas vezes chegado na igreja com o propósito de libertação. Muitas pessoas morrendo nas drogas, mas o Senhor também tem salvado muita gente, tem libertado, tem transformado, tem feito maravilha na vida dos crentes. E eu sei que nesta noite o Senhor vai fazer, na vida de alguma pessoa que entrou aqui, uma bênção muito grande. Eu sei que nesta noite tem alguém angustiado, que o Senhor me fez ver corações angustiados nesta noite. E o Senhor vai fazer maravilha, irmão, viu? Eu não sei se é feminina, se é masculina, mas o Senhor me fez ver pessoa angustiada. O Senhor, quando eu era muito jovem, Ele me usou muito o dom de revelação. Mas agora eu estou uma pessoa muito faltosa da igreja e eu nunca mais orei pelos dons, irmãs. Mas o Senhor ainda me revela. E o Senhor me mostrou nesta noite corações angustiados. Por isso que eu estou dizendo essa palavra, eu vou deixar o salmo sem, que eu estou sem óculos, meu óculos veio com defeito. O salmo sem, para ali, é, recordação dos irmãos da semana, hein? O salmo sem. Obrigada, irmãos. Deus te abençoe. Eu quero que você abra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 1. Irmãos, podem permanecer sentados, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 1. Todos encontraram? Diz assim. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que Ele estava em casa. Muitos afluíram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com Ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dEle por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Ele estava. E fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Filho, os teus pecados estão perdoados. O que eu quero trazer para a meditação de todos com esta palavra, irmãos, é que a verdade é que nós andamos rodeados de paralíticos espirituais. Que não conseguem caminhar para a casa do Senhor. Que não tem forças nem condições de buscar a Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que se você se encontra nessa fase de fraqueza, de paralisia, que está sem forças. Você tem que andar com quem está forte. Você tem que se aproximar de quem está forte na presença de Deus, firme na presença do Senhor. Porque Ele tem condições de te ajudar a se aproximar de Deus. Porque se esse paralítico estivesse na companhia de outros paralíticos, jamais ele teria recebido o milagre que ele recebeu. Porque eles juntos jamais poderiam chegar na presença de Deus. Então quem está fraco tem que estar com quem está forte para se fortalecer. E nós que estamos fortes temos que ajudar os nossos irmãos, suportar as fraquezas de uns aos outros sem criticar, mas ajudá-los a colocar de pé, ensinar-lhes o caminho que é Cristo, para que eles possam receber o milagre e sair testemunhando. E dizer para muitos que estão fracos, dizer Deus é a solução. Deus tem o poder de nos levantar, de tirar desse pódio, de nos tirar desse chão. Então, irmãos, que possamos estar conscientes de qual situação que nós estamos, para podermos ter o discernimento de do lado de quem devemos estar, com quem nós devemos conversar, com quem nós devemos compartilhar as nossas dores e os nossos problemas, em quem nós devemos confiar. Que os irmãos meditem e que nos esforcemos para não só ouvir a palavra de Deus, mas para colocarmos em prática. Vamos lá.